A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda faltam 5 minutos 3 minutos É, 3 Deixa eu só copiar aqui Copiar o link Ai, meu Deus Daqui a pouco a gente vai começar a nossa pintura das tulipas Deixa eu só convidar algumas pessoas nos grupos, né? Porque tem gente que diz assim Ah, me lembra quando for Quando começar, né? Ai eu disse Tá certo, deixa eu dar uma Passar o link pra eles Tá, e aí o meu tablet hoje Já, já conectou teu tablet Resolveu, é, ficar lento Tchau 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 LUCIANA CANTIR Gente, eeehh Eu poderia ate Falar, né, do... ANABEL FRANCISCA da CIVA Boa Noite Annabel? como é o nome? ANABEL LUCIANA CANDI Tem que, tu tem que afonder um jogo Porque tu não verás me escutar Luciana Cândido Ah, Luciana Nossa amiga Machado Ana Ana Cecília Machado O meu não está aparecendo Sério? E aí, Ana Machado Boa noite, gente Boa noite, Ana Machado Patrícia Marita Boa noite Boa noite Fátima Rogério Fátima Rogério, boa noite Espera só um pouquinho Se não, não vou Pintura Wagner Wagner, boa noite Que sucesso na inauguração da sua live Com vocês Aqui me dando força, meu amigo Realmente vai ser um sucesso Mesmo Agora eu resolvi, gente Como é uma Uma estreia E eu estou nervoso E estou tenso Aí eu resolvi Fazer uma coisa mais simples Que é uma tulipa Até coloquei aí Disponibilizei para vocês O desenho da tulipa Então É Aí Eu não coloquei música Hoje Eu estava correndo tanto Né E Ainda me atrasei um pouco Já era para ter começado Às 18 Né Que eu sou muito pontual Mas eu entrei antes E Deixa eu ver Família da Artes Deixa eu colocar lá o link também Pronto Agora eu vou colocar aqui no tablet Para poder ver Como está A Como é que está aparecendo Né Como está aparecendo Para mim aqui Maria Helena Correa Boa noite Sucesso para você Muito obrigado Maria Helena Arlane entrou Arlane Boa noite Sucesso Essa será a primeira de muitas Vai ser sim Shirley Shirley Sbag Isso Boa noite Shirley Sbag Cleide Pimenta Cleide minha amiga Boa noite Minha amiga Cleide É Eu não posso assistir ao vivo No tablet Por causa de algumas restrições E aí Eu vou tentar entrar Graça Portela Está Graça Portela Milagre amiga Não Milagre não Ela participa Ela participa sim E aí Deixa eu tentar Se você botar em pé Você vê Não Eu vou Não Eu sei que em pé A gente vê Estou um pouco bagunçado ainda Tá Me desculpem Estou tentando Gustavo 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 Dias Gustavo Dias Meu amigo Que ensina violão Né Ele me dá Algumas galas Claudinha 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 aquele Claudinha Beijo amiga Aqui E agora eu posso Me ver Que aí eu sei Como é que está Tacísio Tacísio Tá aparecendo Tá aparecendo Ator Tacísio Tacísio disse que eu tô ficando famoso Que nem Anitta Agora danou-se Aí eu disse Não Não quero ficar famoso não Eu quero Fazer a divulgação do meu trabalho Né Tacísio E mostrar As coisas Que eu sei fazer Chamar a atenção De algumas alunas Pra ter mais alunas Aqui na aula Então Vamos lá Que nós vamos Começar a mostrar Os pincéis Que eu vou usar Primeiro Eu tenho que falar uma coisa Eu não vou pintar tecido Panos de copa Eu resolvi pintar Tapete E esse tapete É um tapete Emborrachado Então eu vou mostrar Assim de longe Pra depois Mostrar de perto Pra gente pintar Então deixa eu segurar aqui Tá dando um delay Ali Eu não sei se tá mostrando Tá vendo Ótimo Pronto A dele não veio aí Melhor tu me fala Porque aqui eu tô Tendo um delay Acho que uns 10 segundos Não passou ainda o tapete E aí o que acontece Esse tapete É um tapete Emborrachado Na verdade Não é um tapete Com tecido Emborrachado Ele é Uma palmilha De sapato Simplesmente Compramos Aqui no Recife Em Pernambuco Nós compramos A essa palmilha Que a parte de baixo É uma borracha Essa parte de baixo É uma borracha E a parte da frente Tem um tecido fino E esse tecido fino É o que nos permite A gente Poder trabalhar com ele Nossa pintura Então Eu vou Pintar esse tapete Pra depois colocar Uma franja nele E depois vender Claro Que eu sou besta Né E aí Vamos começar Ah E eu pintei O fundo de cinza Tá Eu não vou fazer Um fundo Rebuscado Né Com Uma parte mais escura Eu coloquei Uma pintura chapada Certo Pintei Tranquilamente Nelma Belmonte Boa noite Minha amiga Marilan Roriz Está assistindo Roriz Roriz Marilan Roriz Boa noite E aí é o seguinte É Ednia Gomes Ednia Gomes Boa noite Minha amiga E aí Todo mundo é minha amiga É meu amigo Tá gente Eu gosto de tratar Todo mundo assim Aí minhas amigas Disseram assim Ah tu tem muitos amigos Eu conheço algumas pessoas E outras não Mas eu gosto De tratar todo mundo Como amigo Então Vamos a questão Dos pincéis Gente Como esse é um tapete Essa pintura é grande Então o que é que eu vou fazer Eu vou trabalhar Com pincéis grandes Né Eu vou trabalhar Com pincel da Tigre É Da De número 16 Esse é uma língua de gato Adi Gonzales Adi Gonzales Boa noite É Gente Se vocês forem De outro país Porque tem muita gente Do México Venezuela Guatemala Argentina Então assim Vocês me falem aí Porque eu não sei De onde vocês são E de outros estados Coloque aí Ah Meu nome é fulana de tal Eu estou no estado Tal É Me assistindo Pra gente saber Eu não vou decorar A cidade de vocês Quando tiver outras lives Mas Né Wesley Barros Wesley Wesley Barros Boa noite Outra coisa também Simone Simone Bezerra Simone Bezerra Hoje eu liguei pra ela Disse Eu tô nervoso Aí ela disse Calma Tô atacando Anselmo Anselmo News Seja bem-vindo Meu amigo Que me convidou Pra participar Do 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 grupo Né Do WhatsApp Só tem pintor Estampa Né Ana Regina Ana Regina Minha amiga Minha aluna Ana Maria Ana Maria Ana Neves E aí Eu vou falar Dos nossos parceiros Daqui a pouco Mas vamos continuar Com os pincéis Ana Maria Vilches Matias Nossa Difícil esse nome Boa noite Vanusa Castro Vanusa Irmã de Adriana Boa noite Vanusa Seja bem-vinda Olha gente Os pincéis Vamos lá Língua de gato Número 12 Certo? É aquele arredondado Tá? De corte arredondado Ele não é Deixa eu ver Ele não é arredondado Assim ó Né? Roliço Ele é achatado E arredondado Esse de número 12 Isso aqui é mais pra fazer Os cantinhos As partes mais finas É o pincel De número 18 Reto Chato Um pincel De número 16 Língua de gato E um De número De 18 Reto Também Esse é mais durinho Algumas partes Que eu vou ter que Pronto Pode falar Gildenia Coelho Gildenia Coelho Cratos Quem é de Cratos É o nosso amigo Domingos Sávio Daqui a pouco Eu acho que ele entra Ele disse que ia participar Pincéis Né? Fala aí sobre o tapete Né? Sobre esse produto Que é palmilha De sapato mesmo Que a gente compra A gente compra por metro Tá? E aí eu vou começar a falar Pode falar Joelma Joelma Assis? Sim Joelma Assis Nossa amiga de infância Né? Eita gente Dançava muito Ana Maria Vilt Matias Ela falou Vou tentar Falar Que ela falou Espanhol Eu acho Ela falou em espanhol Muito fácil Mi apelido Seu apelido É Apelido é nome Ah tá É Wagner Tero Por enquanto Estou assistindo Daqui de Santo André Nossa De São Paulo Semana que vem Em Porto Alegre Eita Mas Porto Alegre É justamente O sítio que você estava Porque ali é muito melhor Mais calmo Né? E aí vamos lá Falar sobre as tintas O fundo Eu só usei o cinza Tá? Eu pintei totalmente Se tratando do tapete Eu resolvi pintar É Eu não sei se eu estou falando alto Tá gente? Qualquer coisa vocês me falem Por favor Porque as vezes eu falo alto mesmo Sou muito agitado Então Cinza Fiz todo o fundo E aí a gente vai trabalhar Com Branco Verde pistache Verde maçã Verde pinheiro Verde pântano Amarelo ouro Caramelo Rosa bebê E Talvez Eu não coloquei na relação aí Do desenho Mas talvez eu vá precisar do caputino Depende da profundidade Do Do Das tulipas Tá? Então vamos lá Dorothy Clégin Dorothy Ou Dorothy Não Dorothy Seja bem-vinda Dorothy E aí Vamos lá Que a Belen não vai Ah Gostaria logo De já falar logo Sobre os meus parceiros Né? De Os parceiros De divulgação Tanto do Do YouTube Quanto da Do nosso grupo Do WhatsApp Que graças a Deus A Anselmo Neu Me chamou Para participar Eu agradeço muito E aí vamos lá Nós temos algumas pessoas Que normalmente Faz lives Então Eu estou na segunda-feira Aqui no Facebook Gente Eu já estou com 922 Pessoas No YouTube E vou A semana passada Eu estava com 800 Essa semana Entrou 922 E eu acho Que para a semana Eu já começo A fazer minha live Já no YouTube Então Eu já peço Para vocês Se inscreverem Lá no meu canal Milton Tom Ró Pintura Em tecido Certo? Que é para Completar esses 900 Que aí eu não preciso Mais fazer no YouTube Apesar Que eu posso Jogar lá Esse link Do YouTube Para lá Aqui no Facebook Tá bom? Então vamos lá Às 18 horas Minha live Na segunda-feira Fran Almeida Pintando tecido Segunda-feira Às 20 horas Então Hoje Nós temos Duas pessoas Fran Almeida No Facebook No YouTube Hoje Pintando tecido Wagner Utero Às 20 horas Também Então Os dois estão No YouTube Terça-feira Temos Silvio Duarte Pintando telas Às 19 horas No YouTube E também No Facebook Val Prazeres Pintura em tecido Às 20 horas No YouTube Na terça-feira Alexandre Freitas Pinturas lindas Também De telas Na quarta-feira Às 19 horas No YouTube Zé Arantes Grande Zé Arantes Que dá força Para todo mundo Uma pessoa Altamente sábia Porque realmente A gente recebe Muito apoio dele E de todos Lá do grupo Tá Ele pinta telas Na quarta-feira Às 20 horas No YouTube Só que aí Val Prazeres Está viajando E Zé Arantes Está fazendo Vai fazer live No lugar dela No lugar não No YouTube No horário dela Para poder Deixar algum Conteúdo Lá Tá bom Fran Almeida Novamente Na quinta-feira Às 20 horas No Facebook Mané Paraújo Com telas Na quinta-feira Às 20 horas No YouTube Val Prazeres Tecido Na sexta-feira Às 20 horas No YouTube Wagner Utero De novo Mas aí Ele já Dá aula De aquarela Na sexta-feira Às 18 horas No YouTube Alex Alves No Meu amigo Que me dá Muita força Também Fazendo minha divulgação É no No YouTube E é Alex Alves Ateliart Life No sábado Às 14 horas Alexandre Freitas Novamente No sábado Às 19 horas No YouTube Zé Arantes Novamente No sábado Às 20 horas No YouTube Anselmo Nil Que termina A semana No domingo Com Pintura e tecido Às 15 horas No Facebook E meu amigo Roniel Coimbra Que eu não poderia Deixar de falar dele Que ele tá Também me dando Força aí Na divulgação E eu estou Ajudando O canal dele A crescer Tá bom Então vamos lá Vamos aproximar Aqui Pode aproximar Vou deixar No No Local que eu possa Ficou perto Fiquei com a cara De bolachão Deste tamanho Agora né Fica bem pertinho Então desce Eu seguro Vai Não Desce Sobe Aqui tem que descer Agora Mas pega Todo Eu tenho que subir Mais Espera aí Suba Eu tô segurando Entendeu? Suba lá Eu tô segurando Tem alguma coisa Que me deixou É o Ah sou eu Meu pé Ah tá Foi meu pé Que tava segurando O fio do microfone Segura aí Vai Só um minuto Só um minuto Aí E aí Eu não sei se vocês estão vendo direitinho aí Vou subir mais Tem que pegar Não precisa pegar todo o tapete Mas pegando toda a tulipa Já Já ajuda Gente olha Aqui É Eu tive que esticar um pouquinho A minha tinta cinza E aí eu diluí um pouco mais Né Porque eu esqueci De olhar a quantidade de tinta Que eu tinha E eu tive que colocar um pouco mais de água E aí eu comecei a Comecei desse lado E terminei aqui E aí eu tive que colocar um pouco mais de água E aconteceu isso aqui E aquarelou um pouco Né Por causa da quantidade de água que eu usei Quase não deu esse cinza Tá Esse cinza Mas tinha que sobrar também um pouquinho Do outro tubo Então vamos lá É Aqui eu só tô vendo um pedaço Mas aí é o delay Né Que tu tá subindo ainda Pronto Então vamos lá Luciano Luciano Rosângela Costa É Rosa do grupo Ah sim Nossa amiga Rosa Rosa Seja bem vinda Agora eu não tô mais vendo ninguém Quer dizer Vocês não tão me vendo E aí nós vamos fazer por partes A gente tem que descobrir aqui Gente É Qual é O Qual é a parte que está Por trás E o que tá na frente Vamos lá O que tá por trás primeiro A gente tem que começar Por essa tulipa E depois nós vamos por essa folha Que está por trás Né Depois esta Depois esta Pra depois essa tulipa Que é o final de tudo Então eu não posso pintar Os que estão na frente Para os que estão atrás Porque aí não fica legal A Claro que tem muita gente Que pinta Né A frente E com cuidado Para não borrar Rosa Cândida Rosa Cândida Seja bem vinda Quantas pessoas nós temos aí? 28 28 Tá bom Graçado Laís Ribeiro Laís Ribeiro Seja bem vinda Vera Gomes Boa noite Boa noite E aí vamos lá Vamos começar Deixa eu ler aqui Minhas cores Dorothy Klein Diz Sou De Santa Catarina Santa Catarina Rio Grande do Sul Não é isso? E aí vamos lá Nós temos Aqui Vamos começar Com o talinho Da tulipa Certo? Que eu vou começar A pintar Arlane perguntou Você já risca direto No tapete? Ah sim É Desculpa gente Olha Eu Às vezes Eu risco De cabeça Com lápis Até minhas alunas Adoram quando eu faço isso Mas Eu não Mas na live Essas coisas Eu tenho que estar tudo muito direitinho Porque eu tive que fazer O desenho Para disponibilizar Né Para todo mundo Então eu não podia fazer o desenho De um jeito E aqui passar para outro De outra forma Né Então E aí eu comecei Eu comecei Fiz o desenho Né E Num papel Eu escaneei Aumentei Certo? Esse tapete Eu não sei o tamanho dele Eu acho que a Adelina Daqui a pouco Pega para mim A régua Mas daqui a pouco Eu dou o tamanho dele Para vocês Shirley Esbegui Lindo desenho Tulipas ficaram lindas É Vamos ver a pintura Né Ana Maria Boa noite Boa noite professor Espero Boa noite Ana Maria Ana Neves E aí Eu vou passar o verde pistache Já nesse talinho Vou passar o verde pinheiro Do lado Luciano Rosângela Costa Manda um oi para mim Amigo Goiânia Goiás Olha Rosa Oi para você Seja bem vindo A minha amiga A gente A gente A gente Teve muita coisa Que a gente Eu Você Arlane Né A turma toda Eu vou passar aqui Ó Para dar Uma Para dar volume Eu vou passar dos dois lados E colocar o branco no meio Tá Então Anselmo Eu não gosto muito De me expor Eu não gosto muito de me expor Na verdade Eu fico com Sei lá Eu 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 Não sou tímido Mas para a filmagem Eu fico tímido sim Então vamos lá Só Deus sabe como é que eu faço aqueles vídeos do YouTube Jane Da Paraíba Jane Seja bem vinda Minha amiga E aí eu vou colocar o branco gente Aqui no meio Ó E aí vai dar um super volume Vai arredondar o meu talinho Suelene Suelene Da Paraíba Seja bem vinda O pessoal da Paraíba Meus amigos Incríveis Jean Suelene Jane Olha Eu vou colocar uma Anderson Queiroz Um ponto de luz aqui mais forte Que é para poder ficar mais vistoso esse talinho Tá Ele vai sobressair mais Vai dar um reflexo maior E aí a gente vai começar Eu acho que eu estou sendo rápido Eu acho que Vamos lá Que vou começar com a tulipa agora Qualquer coisa se o desenho apagar Eu vou acender para vocês aqui Com o lápis tá Sério Adelino Que tu não conseguiu conectar Nem no No notebook Nem no celular O celular tá funcionando Ah Mas o meu celular Não é porque tu tá lendo aqui Não é ali É porque eu só vejo no meu celular os comentários Eu não vejo quem tá entrando Ai Aí no teu eu vejo Ah que legal Cristina Oliveira Boa noite Cristina Oliveira Boa noite Marlene de Rodrigues Entrei O pessoal não sabe se realmente Eu conheço o pessoal Porque todo mundo é meu amigo né Aí o pessoal não tem essa certeza Vejam gente Olha Vocês sabem né Quem trabalha com pintura em tela Aquarela Aquarela não Mas pintura em tela Pintura acrílica Né A gente que tem Essa questão com o branco Pra gente não deixar o branco chapado A gente sabe que O fundo Né Do branco Né Sueli Sueli Boa noite Boa noite Amigo Lea Francelino Lea Francelino Boa noite Minha amiga E aí gente Olha Eu tô só preenchendo Muita gente estranha Porque diz assim Milton Peraí que o pelo do meu gato preto Ele tava já Aqui Em cima do meu birô E aí encheu de pelinho preto aqui Aqui eu vou colocar No final Se eu não tiver tão cansado Vou ver se eu coloco Umas folhas mais distantes Tá Bem suave Aí eu chamo de folha fantasma Mas são folhas que ficam Mais distante do 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 arranjo Helena Silva Boa noite Sim Amo pintura e tecido Boa noite Tô aqui Ligadinha Moro na Bahia Bahia Pessoal Baiano Ama Bahia A cultura Eu sou louco pra ir na Bahia Então gente Vamos lá Que o branco Ele nunca vem só Ele vem acompanhado Com algumas nuances Então eu escolhi Duas cores Ao descer Antônio Acabou de entrar Duas cores Pra gente Começar a colocar aqui O fundo que eu escolhi Foi cinza Então é uma cor neutra Essa cor neutra Me dá Ampla É Como é que A palavra que se diz Me dá uma Uma facilidade Muito grande De eu escolher Qualquer cor Pra colocar aqui Então eu vou começar A colocar Pra fazer As nuances Né De uma cor Suave Eu posso colocar O rosa bebê Pra não deixar O branco puro Certo E aí eu vou começar A colocar Daqui de baixo Mônica Mas é muito sutil Tá gente É bem pouco Mesmo Não deixa muito E eu vou suavizando De baixo Para cima Mônica Lu E aí eu não consigo Dar o sobrenome Dela Lucavo É isso aí Mônica Boa noite Professor É nossa amiga Daqui De Bernadette Ah Mônica Luca E aí eu estou Apenas dando Algumas nuances Verde maçã Agora Sueli Soares Rio Grande do Sul Olha Rio Grande do Sul Porto Alegre Girlene Albuquerque E aí eu vou Colocando Algumas nuances De verde Alguns pontos Um pouco De rosa bebê Que vai ficar Bem suave Não é para ficar Pintado de rosa Tá E aí deixa eu deixar As cores aqui Que eu estou usando É E aí eu vou Começar A colocar uma cor Cinza Nossa Janice Bonesi O sobrenome Me perdoe Vai ficar difícil Bonesi Slade Vícios Gente eu vou usar Um pincel Vou pegar um pincel Ainda menor Porque É Essa tulipa Ela é bem Pequenininha Então Pequenininha não Ela é menor E aí eu vou Começar a usar O cinza Para fazer A sombra Desta tulipa Mas não vai ter Só o cinza Tá Ao descer Antônio Boa noite Meu querido Por favor Manda esse Risco Da tulipa Ah o risco Da tulipa Eu disponibilizei Vou esperar Para todo mundo Tá Tá aí no meu facebook Vou colocar um pouco De cinza Aqui também Embaixo Vai misturar Com um pouco Do rosa Ah É outra coisa Eu trabalho Com sobreposições De cores Eu vou colocando As cores Não tá dando Muita sombra Ainda Porque eu vou Escolher Ainda Uma cor mais escura Que eu não coloquei Que eu esqueci Gente Vocês me perdoem Mas eu esqueci De colocar aí O caputino Tá O caputino Vai fazer Esse aqui Esse cinza É uma pré sombra Que eu tô colocando E vou colocar O caputino Para a gente fazer Uma Uma sombra Mais forte David Tom Meida Olha É daqui De Cavaleiro Pernambuco Ele é poeta Viu É escritor Ele é poeta Né Depois eu vou Acentuar o branco Dessa tulipa Tá E aí eu vou Começar a colocar É Vou colocar um pouquinho Do verde Pinheiro Para não ter que pedir Para vocês colocarem Aí o O caputino Então vamos lá Ver o que vai acontecer Aqui Acho que vale a pena Porque o branco Também Ele pega nuances Do Do Das folhas Né Porque o reflexo Do branco Vai começar A aparecer Sueli Plino Sueli É Marli Sobreiro 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 Ela pode ser Mexicana Né Às vezes Né Estamos David David É David Almeida Estamos juntos Sou da cidade De Moreno Sim Sim Eu sei Moreno É Cavaleiro Não É Moreno E aí Eu estou Só Tentando Fazer Aqui Né Não sei se vai dar certo Mas Eu vou ter que colocar Assim Tá O Em cima Do Denise Rezende Freitas Boa noite Pronto Pronto Essa é a cor Que eu quero Tem que ser O caputino Aqui Pronto Gente Me perdoe Mas eu tenho que colocar O caputino Realmente Para fazer Essa sombra Desse branco O tapete Está bem Molhadinho Ele me permite Colocar Né Mais Sobreposições De cores E aí Quando ele tiver Mais seco Aqui Eu venho Trabalhando Mais Com o branco Tá bom Então vamos lá Para a segunda Parte Do Da próxima Folha Que vai ser Esta daqui Esse pedacinho Que está por trás Então nós vamos Pintar Toda esta Folha de verde Pistache E mais pelo Aí E mais pelo Do meu gato Ele estava aqui É Perturbando Antes de começar Mas a gente Teve que tirar ele Porque senão Ele sobe Quer pisar Na pintura Molhada Então nós vamos Colocar O verde Pistache O verde Pistache Meu assistente Hoje está mais Exigente Do que eu mesmo Hoje Bota para lá Fala mais baixo Está falando alto E eu estou agitado E pronto E aí gente Se vocês Não se inscreveram Ainda no meu canal Se inscrevam Porque Eu já estou Quase mil inscritos Participa Não vejo a hora De ver o final Sobre Santa Isabel Santa Isabel E a Santa Isabel É aqui no Brasil Havaí Havaí Distante Vem amiga Seja bem vinda E aí gente Vamos colocando O verde pistache Eu já vou colocando Nessa folha Santa Isabel Do Havaí Eu acho que é Paraná Ah Santa Isabel Do Havaí É o nome Não é Do Havaí É Mas tem gente É Do Uruguai México O pessoal do México Estava preocupado De Para não perder A live Estava me perguntando Qual é a diferença De tempo Que nós temos Aqui do Brasil Para o México Eu não soube responder Porque eu não sei Teria que entrar no site Para ver Essa questão Olha Parece que hoje Eu estou usando Só um pincel De número 10 Mas Eu não quero Borrar Os outros pincéis Seriam mais Seriam mais Para garantir Para ser mais rápido Mas aí Eu estou preocupado De meter o pincel Para cima Eu não quero terminar Muito tarde Porque nós temos Hoje Gente A live De Wagner Tero Certo No Youtube E também De Frão Almeida Então Gente Wagner Sheila Isbeguen Assistindo De Curitiba Paraná Eita Estou gostando De sucesso Que bom Amiga Graças a Deus Gente Olha Sheila Isbeguen Ela começou As pinturas Dela Na porcelana Então Ela faz Aquelas rosas Que a gente Chamam hoje De rosas Porcelanizadas Então Essas rosas Ela transpôs Para a tela Então Se vocês Verem As telas De Sheila São coisas Incríveis Porque as pinceladas São bem soltas E quando você Menos espera Está lá Cada rosa Linda Então Vocês tem que Entrar no canal Dela Sheila Isbeguen Rosas do Brasil Já o nome Já está dizendo Rosas do Brasil Pronto Coloquei o verde pistache Nós vamos Ah Elane Milton Você pintou o tapete de cinza Depois riscou a tulipa Não Eu fiz o desenho Primeiro Para depois fazer Todo o fundo de cinza Tá bom Então vamos lá Nós temos que Separar Primeiro A tulipa Do talinho Dela A tulipa Da folha E o talinho Da folha Então nós temos Que circular Para fazer Uma sombra Vai ter Vai ter alguns momentos Aqui Que eu vou ter Que fazer Uma sombra Mais forte Então essa sombra Seria uma pré-sombra Tá Então temos Que colocar A sombra De verde pinheiro Circulando Vá meu amigo Vá Porque realmente Daqui a pouco Eu vou assistir a sua Vá que realmente Senão você Hoje mesmo Eu levei Mais de meia hora Para me organizar Aqui E aí gente Você vai passar A sombra Na Ao redor Do talinho Para poder Soltar Esse talinho Dar uma diferença Aqui Fazer essa sombra Sim Aí O pessoal Diz assim Milton Mas você Coloca logo Uma cor Toda na folha E já vem Trabalhando Olha Eu faço Desse jeito Porque Eu tenho Algumas Alunas Ah Tem uma Folha dobrada Aqui Tá Tem uma linha Então eu vou Passar O verde pinheiro Aqui Para poder Soltar Essa dobradinha Dela E aí Minhas alunas Como eu comecei A dar aula Aqui E muita gente Teve dificuldade Em outro curso Por aí Que Às vezes Eu vou colocar Um pouco Aqui Do escuro Para poder Ana Maria Seja bem-vindas Seja bem-vindas Seja bem-vindas Viu gente Fico feliz De que vocês estejam Ao Adeus Antônio Adeus Antônio Sejam bem-vindas Porque realmente Eu fico Me sinto Acolhido Não me sinto Só E aí gente O meio Tem um Talinho Né O meio Da folha Eu vou passar Simone Soares Eu vou passar Aqui o Seja bem-vinda Simone Simone Soares Vou passar O verde Pinheiro Aqui Maria Santos Maria Santos Santoro Boa noite Milton Beijos Recife Olha Daqui de Recife Que legal Seja bem-vinda Por esses dias Vem me conhecer Aqui E aí gente Olha Eu fiz essa Vou começar A colocar Fiz o O meio Da folha Certo Vou começar A colocar Alguns pontos Aqui Para soltar Mais O verde Pântano Ele vai dar Mais Mais sombra E aí sim Seria uma sombra Mais forte Para poder A gente Soltar Um pouco Mais Esta tulipa Eu acho Que eu estou Indo bem Né Não sei A hora Quanto tempo Já passou 35 minutos Acho que Tá bom Agora se eu tivesse Feito o fundo Aqui na hora Eu acho que Não ia dar tempo Então eu coloquei O verde Pântano Ali embaixo Aqui em cima E aqui ó Para soltar Mais Ilma Ilma Maurício É a professora Ilma Oxi Ilma Ilma Minha professora Gente Eu vou contar A história Eu tenho que contar Agora vai A história Até Umas horas É Eu Eu estava Desempregado Né Aqui a gente Estava tentando Fazer origami Para vender E A gente Estava passando Por uma situação Bem complicada Assim Aí aqui Eu vou continuar Com O verde Pântano Peraí que eu Sem querer Misturei aqui A tinta Deixa eu tirar Aqui E aí a gente Soube que teve Tinha um curso De graça Pelo estado De pintura Em tecido Então eu comecei A fazer o curso E minha professora Foi Ilma Essa Ilma Que está aí Com vocês Eu vou colocar O verde pinheiro Aqui tá E aí O Nós começamos A fazer o curso De pintura Em tecido E como eu já Tinha desenho Artístico E tinha É pra lá Ou pra cá Aí E eu como já Tinha um curso De desenho Artístico E E pintura Em tela Pelo Senac E com o professor Pachelli Eugênio Pachelli Que é um artista Plástico daqui Do Recife Né Ilma me recebeu lá E eu não sabia Pintar tecido De jeito nenhum Eu sabia pintar tela Fazer desenho E aí Eu me desenvolvi Muito rápido Gente Eu vou começar A colocar o branco Aqui E aí Uma me acolheu A gente É Teve uma afinidade Muito grande E eu Eu desenvolvi Muito rápido Né Já tinha uma certa Prática Com os pincéis E tintas Mas não na pintura Em tecido Colocar o branco Ah Essas folhas São lisas Tá Eu não tenho Como fazer Efeitos Ou coisa assim Parecida Então eu não posso Criar Coisas que Não existem Tá Que as vezes Eu penso assim Ah mas tá tão simples Mas essa é simples mesmo A gente vai dar Alguns efeitos Mais nas tulipas Maria Santos Santoro Perguntou Se você é de Recife Só de Recife Sim Onde você mora Ah eu sou de Paulista Pernambuco E eu Eu moro lá no Cordeiro Cordeiro Olha Exposição dos animais E aí eu vou colocar Na pétala dobrada Na folha dobrada Desculpa Sônia Ribeiro Sônia Pinheiro Boa noite Eu sou de Campo Grande Rio de Janeiro Ainda tô com o mesmo Pincel Campo Grande Rio de Janeiro Olha Seja bem vinda Muita gente do Rio Muita gente de São Paulo Muita gente do México Médico Né Apesar que eu não tô vendo tanto Agora pessoas do México Tem como duas Né E aí gente Minha professora Ilma A gente fazia a exposição Dos nossos trabalhos De pintura em tecido No CEPAC Aqui no bairro E aí ela Ela gostava muito de mim Então ela dizia assim Milton Me ajuda aí Já que você desenvolveu rápido E eu ficava ajudando Minha professora Ilma A dar aula Lá no CEPAC E a gente se divertia bastante Gente eu tô colocando Um pouquinho de branco Aqui ó Pra dar um pouco de volume Tá Sandra Regina Rosângela Sandra Regina Rosângela Soares Rosa Sua prima Minha prima Minha prima Rosa Seja bem-vinda Prima E aí o pessoal Daqui do CEPAC É Viu que eu desenvolvi Muito rápido E minha professora Ilma Né E eu estava ainda Ainda com ela E as meninas disseram assim Milton Eu perdi minha tampa Verde pistache Ali ó Acho que Ah não Tive a A tampa Acho que eu troquei Foi das tampas Foi Essa tampa aqui ó Será? Ah é Verdade Achei E aí Eu comecei A Precisar realmente De dinheiro E a situação Ficou bem complicada Gente Agora eu vou pintar Esta folha Que está por trás Tá? E depois Esta Essa vai ter mais dobras E aí a gente Eu precisei E as meninas Da minha aula Da minha turma Perguntaram Se eu não Não poderia dar aula Para elas aqui em casa E aí eu disse Isso foi em 2005 Essa conversa E aí Eu disse Olha Eu não posso Receber vocês Porque minha professora Irma Vai ficar chateada Comigo De receber Alunas dela Aqui na minha casa E aí eu disse Olha Só se vocês Deixarem falar Com o Ilma Minha professora Aí eu fiz o almoço Eu disse Ilma Você pode ir lá em casa Para a gente conversar Tem um assunto E ela disse Posso Aí veio Aqui E a gente Conversou Sobre o assunto E ela viu Que eu estava Realmente Precisando De dinheiro Desempregado Todo mundo Aqui em casa E eu tive Que começar Da aula E aí ela disse Não pode Pode dar aula Sim Eu apoio Eu sei Que você está Precisando E você me ajudou Bastante Aqui no CEPAC E aí eu comecei A dar aula Aqui eu vou usar Um pincel maior Que esse não vai Terminar nunca Deixa eu ver Um pincel Gilmara Boa noite Gilmara Gilmara Mãe de Adlani Eu tenho que dizer o nome Porque eu não posso dizer O apelido Dos meus amigos De infância Edna Leal Martins Boa noite Edna Boa noite Aragua Tins Tocantins Aragua Muito obrigado Fico feliz Quantas pessoas Nós temos 42 Olha Que bom Roriz Roriz Sou de Miranda Mato Grosso do Sul Olha Miranda Mato Grosso do Sul Sueli Oliveira Elias Seja bem vinda Sueli E aí a gente Vem Normalmente Eu não sei Se vocês notaram Também É Eu Estou Contornando Todo o trabalho Né Toda a folha Para depois Pintar o meio Isso me permite Fazer um bom Acabamento Antes De pintar o meio Então Ao Benize Maria Ao Benize Seja bem vinda Desculpa Ao Benize não É Benize É Benize É Benize mora aqui Ela foi Se eu não me engano É Benize Justamente É VCslau É Benize É Benize É Benize Maria Maria Não A Renice Gomes Acabou de A Renice Gomes Nossa amiga Nisse Seja bem vinda Erickson Apocan Olá Boa noite Sou Erickson Brasil Sim Brasil Sim Brasil De Maracanau Eita O nome Malacanau Fortaleza Seja bem vindo Meu amigo A gente tem conversado A gente tem conversado Começou a conversar ontem Né E era muito legal Ele viu Erickson Brasil Ele tem um nome Muito difícil Aí eu disse Nossa Ele disse Não mas pode me chamar De Brasil Porque meu sobrenome Tem Brasil também Então gente Olha Eu vou Preencher aqui E aí nós temos Também Sim Aí eu não falei Da sobreposições de cores Né Minhas alunas tiveram Dificuldade Né De colocar Um pouquinho de tinta aqui Um pouquinho de tinta ali Para juntar E aí eu disse Olha Eu tenho um método melhor Porque a gente não faz Sobreposições de cores E aí Até eu Me acostumei A pintar Dessa forma Colocando uma cor E depois Outras por cima Então Camadas Então eu coloco base Eu coloco pré-sombra Eu coloco a sombra Eu coloco a luz E coloco reflexo Isso já é Tem até um modo mais avançado Né Porque a gente Né Quando é iniciante A gente só coloca a base E a luz Ou Só a sombra Né Então vamos lá Vamos passar primeiro O verde pinheiro Vamos soltar Essa tulipa Essa tulipa aqui Primeiro Maria Santos Santoro Você está pintando Emborrachado Sim É o tapete Emborrachado Mas poucas pessoas Conhecem esse produto Eu vou até fazer um vídeo A respeito disso Para colocar no meu canal Do YouTube Esse Emborrachado É uma palmilha De sapato Que a gente compra Por metro Em lugares que vende Produtos para sapato Sandalha Essas coisas Então aqui No Recife Nós encontramos Como palmilha Aqui tem uma Dobra de folha Então eu tenho que Passar esse verde Pinheiro Adriano Adriane Moreno Olá Boa noite Boa noite Adriane Moreno Seja bem vinda Gente olha Eu tenho outra coisa Para falar com vocês É Porque muita gente Está me curtindo agora E não Não entrou No meu Facebook Por causa da Da quantidade Que vocês tem aí Vocês as vezes Tem 5 mil Que é até 5 mil Que chega O A quantidade Que você pode ter De amigos No Facebook Sandra Patrícia Castilho Sandra Patrícia Seja bem vinda Desde Coiã Colômbia Colômbia Muitas graças Sandra Patrícia Seja bem vinda Acabou de entrar E aí A gente É O que eu estava falando mesmo? Eita Eu esqueci Tudo Tirou atenção E aí Eu vou começar A colocar Aqui O Pinheiro Que aqui tem o meio Da folha Sim A quantidade De gente No Facebook E aí O que é que acontece? É Eu não Quando você Quando eu clico Em aceitar Essa pessoa É A pessoa Como já tem 5 mil pessoas O Face Diz que eu não posso aceitar Porque ela já chegou No máximo Então vocês me perdoem Se tiver alguém Me assistindo Você que já tentou Uma ou duas vezes Já Né Pra eu aceitar Eu não consigo O Face não permite Vou usar um pincel Agora de número 10 Pra começar A colocar O verde Pinheiro Do lado De cá Tá Edilza Regia Edilza Regia Seja bem Vinda Maria Luisa Abreu Maria Luisa Abreu Seja bem Vinda Gente Olha Eu vou pedir Uma coisa Pra vocês Compartilha Aí Esse Esse Ao vivo No seu Facebook Porque aí Muita gente Vai ver Né E Vai juntar Mais gente Vai ser mais legal A conversa Sim Aí eu tenho muito Deixa eu terminar A história de Ilma Que eu não interminei Tenho muito Que agradecer A Ilma Porque até hoje Eu dou aula Na minha casa Porque a minha Professora Ilma Me permitiu E eu tenho muito Que agradecer Pelos ensinamentos Dela Né Aprendi muito E muita coisa A aula Era aula básica Que ela tinha que dar Lá no CEPAC Ela pra mim Não dava aula básica Né Por mais que As meninas Né Que a diretora Não quisesse Que ela desse A aula É Avançado E ela me ensinou A pintar rosas Né Então é uma professora Muito legal Que eu amo de paixão Infelizmente Eu tô sem tempo Né Pra gente se ver mais E tá bem complicado Pra mim Então É Eu vou Passar O pinheiro Até o final Tá gente Tá vendo direitinho aí Pronto Ah É Ainda tem aqui Ó Verde pistache Nesse pedacinho Que faz parte da folha Tá Pincel de número 10 Pode ser o língua de gato Pode ser um pincel achatado É um tapete Emborrachado É uma palmilha Não é um tapete comum Breve estarei Se Deus quiser Pra semana Porque já chegamos Eu tô perguntando Se você faz pintura 3D também Faço Pintura 3D Sim Né A gente É Vai Fazer Aulas No Youtube Se Deus quiser Eu acho que pra semana A gente já começa Porque tá muito rápido Meu Youtube Crescendo Muita gente Tá curtindo Muita gente Se inscrevendo Graças a Deus Vou voltar Para o Verde Pinheiro Pra começar A colocar a sombra Aqui do lado Tá Gente Eu tô gritando Se eu tiver gritando Por favor Me avise Adelino tá dizendo aqui Que tô Tu tirou o fone de ouvido Porque no fone de ouvido No fone de ouvido Eu acho que tu me escuta Se eu tiver gritando E aí Eu não sei Se eu tô falando alto Né Tô com um pouco Dor de cabeça Porque eu tô Ainda Nervoso Agitado Com a estreia Pronto E aí eu fiz Esta folha Vou começar A colocar A luz Que será o branco Tá A gente só trabalhou Base Sombra Vai colocar Pré-sombra Foi até bom ter falado Tá vendo Vou colocar Pré-sombra Jona Dark Seja bem-vinda E aí eu vou começar A colocar A sombra Mais forte E vou começar A colocar Aqui embaixo Com o verde Verde pântano Pra deixar Mais forte O que foi Não está gritando Não Está perdendo Então está Se você está dizendo Que eu não estou gritando Eu acredito É porque eu estou agitado Tá gente Ele tomou chocolate Tu está comendo chocolate Não Tu tomou chocolate Ah gente É verdade Porque Como eu estava muito nervoso Eu comi Eu gosto de comer chocolate Para eu me sentir bem E Claro que eu fico mais agitado Mas Me deixa mais alegre Mais feliz Infelizmente Me deixa mais agitado Nadir Nogueira Vásia Grande Mato Grosso Nadir Nogueira Seja bem-vinda Da Vásia Mato Grosso Isso Vásia Grande Vásia Grande Desculpa E aí Estou colocando O verde pântano Ah Eu resolvi pintar A tulipa Por ser uma coisa Mais simples E mais rápida Tá gente E grande Porque para mim É mais rápido Pronto Coloquei o verde pântano Eu vou colocar aqui Ao redor Para soltar mais ainda Aqui Aí vai ficar Com nuances Do verde pântano Com verde pinheiro Tá Só que o verde pinheiro É maior E o verde pântano É menor Então a gente não pode Puxar o verde pântano Para cá A gente tem que Puxar até um pouco Aqui Não tanto Tá Vou lavar meu pincel Vou enxugar ele Para começar a colocar O branco E o branco Nós vamos começar A colocar um pouco Aqui Anselmo falou Tá sobressaindo Muito bem Olha Sobressaindo a pintura Ou me saindo bem Na live É Acho que gostou Eu tô nervoso Viu Você já tá acostumado Anselmo Coloca aí Faz aí Sua propaganda Gente Ele deixa disponível Todas as pinturas dele Das lives No facebook dele Então são quantas Coloque aí Já tá em que número Diga aí pra gente Porque o pessoal Tem que saber O absurdo de pintura Que você já fez É A última live dele Foi Violetas E que ficou Linda E eu não sei Se eu vou conseguir Terminar Isso aqui A tempo Talvez eu faça Feito você De De deixar Alguma coisa Pra terminar Depois E depois postar Pronto Eu não sei Vamos ver Até que ponto Eu vou Porque Normalmente Quando eu dou aula Pra minhas alunas Né Online Eu tenho que parar A cada 30 minutos Tá E aqui Eu não vou poder parar Né Bartô Quadros Calma Porque a gente tá ficando Olha Que bom Eu Fico feliz Muito obrigado Pela força Porque realmente Primeira vez Assim Numa live No caso Aqui no facebook Porque eu já cheguei A fazer uma live Simples No começo da pandemia O ano passado E aí eu fiz Pelo instagram E aí deu Mais ou menos Umas 30 pessoas Aselmo falou Que ontem Foi a live De número 20 Live de número 20 Olha aí Então gente Eu vou Passar Olha o meu dedo Já tá todo sujo Tô tão nervoso Que tô sujando A mão toda E eu já troquei Até a tampa Aqui Dos tubos Coloquei o branco Aqui pra dar uma luz Vou colocar Quase um reflexo Aqui Pra deixar Um pouco mais forte Certo E aí vai ficar Essa luz Aí E vamos fazer A dobrinha Do lado De cada folha E aí gente Quem quiser Participar De todas as lives Dos meus amigos Parceiros Tanto no facebook De Anselmo Neu No meu facebook Também Está lá A lista E vou colocar Hoje novamente Pra sempre ficar Lá em cima Pra vocês As pinturas rosas Rosas de Chile As pinturas De Anselmo São maravilhosas Duarte Zé Arante São pessoas Maravilhosas Pintam Cada coisa Linda Val Prazeres Pessoa maravilhosa A gente Conversa muito No nosso grupo E eu tenho aprendido Bastante Com eles Eu vou soltar Um pouco mais Aqui Com o verde Pântano Essas duas Pétalas Duas folhas Que ficaram aqui Bem próximas Eu tinha colocado Mas o branco Foi muito E aí Eu vou soltar E nesse momento Eu vou voltar Para esta tulipa Vou lavar Meu pincel A tulipa Até secou Um pouco mais Nossa Que lindo Agora que eu Vim aqui No meu No meu tablet Até que está bonito Mesmo E aí Eu vou Colocar Essas puxadas Com o branco Agora vocês Podem ver A tulipa Porque estava Muito Molhado Colocando Bastante Branco E puxando Não vou Passar branco Ali Porque ela Está encostada Na folha Então eu não posso Aqui eu puxo Só um pouco Certo E aí está Posso colocar Um pouco mais De rosa De rosa Batei 93 assistindo 93 assistindo Que legal Vou colocar Um pouco mais De rosa Aqui Para dar mais nuances E um pouco mais De verde Desse lado Também Então a gente Então a gente Então a gente Então a gente vai Deixar Deixar esse branco Mais Com reflexo De todos Que estão aqui Do lado As tulipas São brancas Tá Deixa eu colocar Tinta Nas minhas tampas E nós vamos Para esta folha Deixa eu ver Deixa eu tampar Aqui Vamos para esta Tá Deixa eu tampar Aqui o verde maçã Todas as tampas Estão Tá secando E aí E agora Você vai pintar Toda de verde pistache Tira Toda de verde pistache Esta Esta folha Vou usar um pincel Como eu digo Para minhas alunas Né Eu sempre digo Tirando onda Né Eu passo o dia todo Brincando com elas As aulas daqui Gente É Sempre Muito Divertido Eu falo muita besteira Adeíso Batista Adeíso Batista Seja bem vindo Parabéns Muito Muito obrigado Muito obrigado mesmo É Eu Eu brinco bastante Então Nas minhas aulas Tem que ter Música Tem que ter A gente fala Muita besteira Eu falo Muita besteira Quando é na época De São João A gente coloca Muita música Aqui De forró Quando é De carnaval Eu pego Uma sombrinha De frevo E frevo Durante a aula Aí as meninas Dizem assim Milton Hoje tu tá agitado Hoje tu tá agitado Porque chegou carnaval Eu fico agitado E eu fico Brincando com as meninas O tempo todo E elas adoram Porque a gente faz Festa de aniversário Não sei se vocês viram aí No meu Facebook E aí tem aniversário Da aluna Do mês Às vezes eu faço De todo mundo Uma vez só Porque às vezes tem 3, 4 alunas No mês E aí a gente Peraí que passou Aqui do limite Deixa eu colocar Mais tinta Pronto E aí a gente Faz aniversários No São João Fazemos quadrilha Festas Né Bem Regional Daqui mesmo De De Pernambuco Que muito lugar tem Né Quadrilha Fogueira No momento não pode Né Por causa da pandemia E a gente não teve Fogueira esse ano Nenhum ano passado Mas É Bem animado Bem legal Bem divertido Tá Tô doido pra terminar Essas folhas Pra justamente A gente ir Para As nossas Tulipas Cento e dez pessoas Olha É Tioras Graças a Deus Cento e dez Eu tava falando Com minha amiga Rosa Aí Rosa disse assim Aí eu disse Ah eu tô nervoso Eu espero que pelo menos Tenha trinta pessoas Porque no No Instagram Mas também muita gente Não me conhecia Né Eu fiz numa época Que eu não fazia Divulgação do meu trabalho Era só os amigos Que me conheciam Né Amigos de infância Vizinhos Eu não fazia Divulgação Realmente É uma coisa Que eu não tinha O costume De fazer Hoje eu faço Divulgação Pra ampliar É Meu Meu trabalho Conseguir mais Alunas Né Mostrar meu trabalho Pra outras pessoas Né E aí a gente Ah eu tô colocando Verde pinheiro Tá Com o pincel De número 16 O tapete é grande Adelino me faz Por favor Pega a régua Pra gente medir Ou a trena Pra gente medir Esse tapete Porque Pega de madeira Tá no canto Do computador E aí A gente Faz muita festinha Aqui Aqui eu colocando Verde pinheiro Tá O bom desse tapete Que ele é Muito gostoso De se trabalhar Muito gostoso Ele é um tapete Tranquilo É Porque ele é Bem macio E a gente Eu tenho uma facilidade Muito grande De trabalhar com ele Por isso que eu escolhi ele Pra Pra essa aula De hoje Essa live Porque eu não teria Tanto problema assim E Pra mim Fica mais fácil Já que eu estou Um pouco nervoso Hoje está Quanto tempo nós temos? A live de Anselmo Começa de 8? São 7 horas São 7 horas De Anselmo não De Wagnero Tero Gente A live de Wagnero Tero Coloca aí no Youtube Depois Depois que acabar a minha Porque a dele Começa às 8 Tá? A dele De Fran Almeida É Fran Eita Fran Fugiu teu Fran Almeida mesmo Fugiu teu nome Aqui da minha Da minha mente E aí vamos Colocar Um pouco de verde Aqui Suaviza o verde pinheiro E vamos Acentuar com verde Pântano Agora alguns pontos Deixa eu só Consertar aqui E aí Mais pra cá? Não Tá bom? Tá Qualquer coisa tu me fala Porque eu não sei Eu estou olhando aqui Porque está dando delay Aí eu não sei se Aí eu vou colocar Um pouco mais De verde Só que eu vou colocar Verde pântano Eu vou fortalecer Essa sombra Deixar mais forte Vou limpar o pincel Vou suavizar O verde pântano Vai se misturar Com o O pinheiro Vou colocar Um pouco de verde pântano Aqui Sil Ribeiro Boa noite Sil Ribeiro Boa noite Sil Silvana Silvana Irmã de Adriano Que às vezes Né? É porque tem muita gente Com nome de pessoas Que a gente conhece Vou colocar o verde pântano Aqui Seja bem-vinda Viu Sil? Vou lavar muito bem Meu pincel Aqui Deixa eu só passar O pincel Caiu uma gotinha Aqui De verde pistache Tem um pincel Na mesa Aqui Entendeu Não dá pra cima Não dá pra cima E aí Coisas de live De iniciante Né? Fazer o que? E aí vamos lá Para o nosso branco Nós vamos colocar O branco Com o pincel Número 10 Eu peguei um pincel Menor Claro Lugares maiores Pincéis maiores Lugares Edilza Regia Milton Qual o nome desse tapete? Ah Eu vou dizer Edilza Regia Seja bem-vinda Viu? É o seguinte Esse tapete É um tapete Emborrachado Que vem com tecido É o que você usa No seu sapato É uma palmilha Ele não é tapete Você não compra Como tapete Muita gente por aí Normalmente não fala Né? Eu descobri Por conta própria Né? Porque a gente Eu e minhas alunas Fomos para a Fenearte Aqui No centro de conversões Né? Alguns anos atrás E aí Quando chegamos lá Vimos Vários conjuntos americanos Com Com esse emborrachado Embaixo E um tecido em cima E aí A moça Nos disse Que ela tinha Comprado Emborrachado E tinha colado O tecido Em cima Isso é para tirar Gente de tempo E não dizer Qual era o produto Porque ela vendia Cada conjunto americano Cada Era a 30 reais A 30 reais Então Aquele de trama Aquele de trama De TA Que Val Prazeres Usa bastante Aqui eu passei um pouquinho Val Prazeres Usa bastante Nas lives dela No No YouTube Certo? E que fica Ela Val Prazeres Faz cada pintura Gente Vocês não tem ideia Ela trabalha muito bem Eu admiro demais O trabalho De Val Val É uma pessoa Maravilhosa Muito legal Com todos Muito simpática Atende todo mundo Bem Sabe É uma pessoa Incrível E eu batendo Com o braço Aqui Na mesa Tá não Que bom E aí É o seguinte Eu vou colocar O branco Aqui na ponta Vou colocar O branco Aqui E esse tapete Que é de palmilha Né De sapato Ele me permite Só Tira lá Eu vou pintar Tira lá Isso Ele me permite É A trabalhar Com as cores Com as tintas E ele não seca rápido Então ele é muito gostoso Porque eu posso fazer Sobreposições de cores De tintas Nele Então ele é muito bom Por causa disso Eu não Por isso que é bom Pra fazer live Porque como Às vezes a gente Né Vai colocando as cores E aí seca rápido Né Aí você fica Tentando dar retoques E tudo mais Pra mim Ajudou bastante Eu vou começar A colocar Luz aqui E luz aqui Tá Então eu vou limpar Meu pincel E vou suavizar Ao redor Aqui sem querer Eu tirei Coloco novamente E suavezo Certo? Agora nós vamos Para os dois talinhos Aí o pessoal diz assim Nossa ele ainda não foi Pra tulipa A tulipa vai ficar Pra gente fazer Em uma hora As duas tulipas Vamos para os talinhos Aqui Menos de uma hora Ai meu Deus 7 e 10 já Não Desisto não É Digo sim Pronto Agora tu me deixou Nervoso Eu vou tentar Correr aqui Com o talinho Né Porque Não é Eu podia terminar Claro hoje Mas eu estou Preocupado Com duas lives De dois amigos Parceiros Né Que começam às 8 De Fran Almeida E de Wagner Utero Tá Pelo Deixa eu ver se a de Fran É no É no Youtube também Os dois são no Youtube Tá Hoje De 8 horas Então Vou colocar logo Os dois Talinhos Bora Milton Corre E aí Eliene Jesus Boa noite Boa noite Eliene Jesus Seja bem vinda Né Muita gente Fala comigo E eu não É Tem hora que eu não Decoro o nome Das pessoas Uma vez eu disse assim A moça disse assim Eu Você me ensina A mexer no 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 Youtube Aí eu disse Ah ensino Me procura no Mensage Só que aí Umas 10 pessoas Me procuraram no Mensage Nesse dia E eu fiquei sem saber Quem era Qual foi que Foi você que falou Sobre Eu vou só fazer um Conceito aqui Que eu passei um pouquinho Jaqueline França Parabéns Tá lindo Muito obrigado Sou Jaqueline Filha de Marinette Ah Filha de Marinette Daqui da Nossa aluna Seja bem vinda Carla Gil Boa noite Boa noite Olha Eu vou colocar agora O verde Pinheiro Aqui embaixo Da tulipa E vou E vou começar A puxar Ai Tô com sede E vou passar aqui embaixo Também Pra soltar o talinho Da folha Que está do lado Tá Então Marinette Tá assistindo Não é isso Tanto Marinette Quanto Jaqueline Olha Graças Boa noite Graças a Deus Que elas não Não tá tendo Big Brother Porque elas iriam Me trocar pelo Big Brother Né Porque aqui mesmo Ela trazia o Big Brother No celular dela E a gente ficava na aula Assistindo Pintando e assistindo Big Brother Meu Deus E olha Não assiste o Big Brother Tá gente Mas eu ficava empolgado Vou botar o verde pântano Aqui pra deixar mais forte Eu terminei ficando empolgado Com ela Né Por causa dela O Big Brother Vou colocar Mais verde aqui O verde pântano Era uma diversão Vou colocar Deixa eu só Soltar um pouco mais Acabei de colocar o braço Vou botar o branco Eu não vou colocar O verde pinheiro Que eu fiz aqui Dos dois lados Tá No caso Eu só vou colocar o branco No meio do pistache Pra deixar ele Marinete Aristides Aristides de Barro Boa noite Marinete Aristides de Barro Boa noite Seja bem vinda Cuiabá Mato Grosso Cuiabá Artichan Artichan Ah gostei do Artichan Adalina Desculpa Idalina Miguel Idalina Miguel Seja bem vinda Seja bem vinda E aí eu coloquei um pouco de branco A tulipa Vou correr agora Deixa eu ver como é que tá A outra tulipa Tá interessante Puxa eu vou pintar essa Não puxa não Deixa aí E aí eu vou começar a colocar O pincel de número 16 Eu vou pintar toda esta tulipa De branco Depois eu vou voltar pra ela Pra fazer o que eu fiz aqui Acentuar o branco Porque a gente vai fazer as sombras Teresilda Souza Mota Suas pinturas Sou do Maranhão Teresinha Teresilda Teresilda Seja bem vinda Do Maranhão Olha E aí eu vou começar a colocar O branco Em toda a tulipa Olha Que bom Graças a Deus Oi Cristina Lindo do trabalho Gente Tem muita gente De outras cidades Me perguntando Se eu moro em tal cidade Não Olha Eu sou de Paulista Da cidade do Paulista Pernambuco E aí Tem gente que diz assim Ah Então você Vem pra cá E diz Olha Não vou ainda Nem tão cedo Que eu não tenho Condições financeiras No momento Ainda estou Tentando Me organizar Porque o pessoal Se desempregou Aqui em casa E tudo mais Só tem eu No momento Trabalhando Dando aula pra Eu tinha 54 alunas Antes da pandemia Eu cheguei Antes da pandemia Não Eu já cheguei A 54 alunas Mas antes da pandemia Eu estava com 30 32 33 Alguma coisa assim E aí O que foi que aconteceu Cada dia Eram De 8 Tinha 6 pessoas Tinha 8 Eu só tenho uma turma Que só tem 4 pessoas Mas o resto Era 8 Eu já cheguei A ter turma De 10 pessoas Cleonice Bueno Boa noite Sou de Paraguaçu Paulista São Paulo Cleonice Bueno Seja bem-vinda Paraguaçu São Paulo Marli 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 Seja bem-vindo Porque está difícil de falar É Pronto Eu vou começar Começar a colocar Algumas nuances Aqui De rosa Nesta tulipa Olha O rosa é bebê Não é para deixar Rosa a tulipa Mas sim para deixar Algumas nuances A gente não pode deixar O branco puro Uma pintura Num branco chapado Então eu vou começar A colocar O rosa bebê Aqui Em algumas partes Da pétala Não vou pintar tudo Na parte de baixo Eu vou começar A colocar O verde maçã Ou pode ser também O verde pistache Então Venho Coloco aqui Nesta pétala Certo? Uma nuancesinha De verde Coloco aqui O meu fundo É cinza Então Me dá Condições De eu escolher A cor que eu quiser Se o fundo Fosse rosa As nuances Seriam rosa Se o fundo Fosse Verde Seria mais verde Se fundo Fosse Azul Teria nuances De azul Aqui Certo? Então O branco Ele vai refletir A cor Que está No ambiente Vamos colocar Agora A sombra Eu coloquei Não coloquei Na relação De vocês Vocês que estão Assistindo agora Chegar agora Eu não coloquei O caputino Mas o caputino Ele está Me dando Uma sombra Tanto O caputino Quanto O cinza Também Eu vou começar A colocar Sombra Para soltar Logo Essas duas Tulipas E outra coisa Eu não estou Fazendo sombras Fortes Muito escura Para não Ficar Muito forte Em cima Do branco Então Coloquei O caputino Vou passar Entre uma pétala E outra Quantas pessoas? 183 Nossa 183 pessoas É porque o pessoal Graças a Deus Está compartilhando Rosemary Alfredo Rosemary Alfredo Alfredo Lourdes Nunes Sou Lúcia do Rio Grande do Norte Olha Rio Grande do Norte Lourdes Nunes Seja bem-vinda Lúcia Mandu Seja bem-vinda Minha amiga E a E a Que atrasada Minha amiga Não vou nem falar Porque Ela deve estar lá Dizendo É Não fale não Porque a gente Brinca muito na aula Eu e ela Minha aluna E aí A gente Brinca demais Uma vez Eu disse assim Eita Eu vou falar Não sei se ela vai ficar chateada Maria de Fátima Sou de Jatay Jatay Maria de Fátima De Jatay Seja bem-vinda Minha amiga E a Ivônia Ela tem mania De trazer Todas as tintas Que ela tem Eu vou Aqui tem um Consoção a nevura Aqui no meio Da tulipa Então eu vou colocar Dos dois lados Desta nevura Tá Eu não estou colocando Uma cor muito forte E está Lúcia mandou Saudade de tu É Pois é Amiga A gente tem que Voltar A Paraíba Mas Tem que ter dinheiro A gente tem que ter dinheiro A gente gosta de viajar De carro Tem que ter dinheiro Para gasolina Já Já Jatay Já está aí Mato Grosso do Sul Estou amando Quem está é Jatay E Suelene Na live Assistindo Né E aí eu coloquei Aqui É Vou colocar Um pouco Também De Caputino Maria 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 São Paulo Seja bem Vinda Coloquei Aqui Um Pouquinho De Caputino Maria José Brantes Sou Maria José Minha Primeira Vez Aqui Sou de Couto Magalhães, de Minas Gerais Maria José? Isso Maria José, é a sua primeira vez aqui É a minha primeira live, tá? E eu tô um pouco nervoso Mas eu acho que tô conseguindo Tânia Alves, sou do Rio Claro Estado do Rio de Janeiro Olha, Tânia Alves É, vários estados, graças a Deus E aqui, gente, tem uma dobra Tem uma entrada entre duas pétalas Então eu vou fazer mais forte aqui Pra ficar mais escuro aqui dentro Certo? Com esse caputino Vanilde Garrigos, sou de São Paulo Vanilde, seja bem-vinda, de São Paulo Eu acho que no monitor aqui Pelo que eu tô vendo Não está tão forte assim Né? Ah, é na... No tablet que eu tô vendo, né? Sônia Adelaide, boa noite Sou do Rio Verde, Goiás Sônia Adelaide, seja bem-vinda De Goiás Carla Gil Limoelho Seja bem-vinda, Carla Gil Olha, eu vou parar aqui nessa tulipa Se não der tempo Eu vou ter que secar no secador Pra poder colocar o branco Qual é o nosso horário aí Que nós estamos... Nove e... Desculpa Sete e vinte e um Sete e vinte e um Só tenho meia hora pra fazer outra tulipa E terminar esse trabalho Então vamos lá Vamos pintar por duas partes aqui Essa próxima tulipa Vamos correr porque Wagner Utero tem uma live de oito horas Certo? Então vamos lá Vamos pintar esta pétala Aqui é o Mendes Tomando Ensina super bem Que bom Graças a Deus Deixa eu colocar mais pra cá Porque pelo monitor Vamos passar o branco Olha, são tulipas brancas Não tô deixando a sombra muito forte, tá? Eu quero que ela realmente fique branca Mas com algumas nuances Um pouco, um pouco rosada E um pouco esverdeada, tá? Então eu acho muito interessante Quando a tulipa tem algumas nuances assim Quando é branca, claro, né? E aí? Gorete Mandu Boa noite, Milton Gorete, minha amiga Seja bem-vinda Gorete Mandu Irmã de Lúcia Mandu Sim, aí a gente... Eu conheci a Paraíba Por causa de Lúcia Mandu Então Lúcia Mandu É a que realmente Me levou Pra conhecer as pessoas da Paraíba Jane, Jean E aí a gente se diverte muito Quando a gente vai pra lá Então Temos rios Nascentes de rios Temos mais de Se eu não me engano São 15 ou são 18 Aldeias indígenas Na Baía da Traição Olha eu fazendo propaganda Da Baía da Traição Baía da Traição E também Rio Tinto Eu vou fazer logo Essas duas pétalas Tá? Essa daqui Essa e essa Eu poderia fazer logo Essa também Então vamos... Nancy Maria Gomes Nossa Perfeição Nancy de São Bernardo Ah, muito obrigado Nancy Nancy de São Bernardo Arlene Saraiva Muito obrigado Sou de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Seja bem-vinda Maria de Jesus Salles Amo seus trabalhos Ah, muito obrigado Apesar... Eu não sei se vocês estão achando simples Mas eu tô fazendo um trabalho simples Por causa da minha primeira live Então eu tô... Tava um pouco nervoso E resolvi fazer essa tulipa Que é mais simples, né? E eu espero que vocês gostem realmente Porque é só pra gente mais conversar Né? Eu tô conversando e tô pintando Então eu tô tentando me acostumar com isso Porque normalmente eu pinto no maior silêncio aqui Quando é só pra mim Mas quando eu faço vídeos pra minhas alunas, né? Que eu... Aí o pessoal diz assim Ah, você tá dando aula online pra suas alunas Não é bem assim Veja bem As minhas aulas online é o seguinte Eu faço os vídeos Passo a passo E coloco no YouTube Só para elas Não listado Só para as pessoas, né? As minhas alunas que estavam Que estão em casa desde a pandemia E que não podem sair Porque os parentes não deixam Porque com toda razão Pra não ter nenhum problema de saúde, né? Por causa do Covid E aí eu mando pra elas Ah, mas você tá dando aula Não, mas é só pra elas São aulas simples Não é... Porque presencial é melhor Pra dar aula mais Porque nós temos... Eu tenho aqui em casa Né? Em outros bairros Alunas com... É... Modo intermediário Modo iniciante Né? E modo avançado Então, eu no momento Para as minhas alunas Estou dando aulas Só intermediária Ou pra o modo Intermediário e básico Então, são as vezes São pinturas mais simples Essas aulas Que eu dei o ano passado Eu vou liberar 20 aulas Do que eu dei Pra minhas alunas Quando chegar A minha inscrito agora No canal do YouTube Então, se você quer ver As aulas que eu dei No YouTube Pra minhas alunas Vai lá Se inscreve no meu canal Milton Hopping Tudo em Tecido Tem lá na minha página O link Que vai direto Pra poder vocês Verem o que foi Que eu dei Pra minhas alunas Quando completar Minhas inscritas Eu vou começar A fazer as minhas lives Lá no YouTube Vai ficar mais fácil Mais interessante E nós vamos Além de colocar também Ah, tô colocando O Rosa Bebê Tá aqui O céu munil Tá parecendo Que já fez 100 lives É não, viu Deus me livre Eu 100 lives Não sei se eu chego A isso não Mas assim Sei lá A gente nunca sabe Eu fico um pouco Tô nervoso Tô gaguejando Tá engraçado Eu tô rindo de mim Mas tudo bem É Eu vou colocar O Rosa Bebê Aqui Também Vejam que não é Pra ficar rosa Rosa, rosa Aí o pessoal Diz assim Ah, mas esse rosa Não tá aparecendo Não, as tulipas São brancas, tá E eu tô colocando O Rosa Só pra gente Ter Algumas nuances O Verde Eu vou colocar mais Nessas pétalas De baixo, tá Aí o que é que eu vou fazer agora Vai Adelino O vídeo tá ótimo Tá aparecendo perfeito No vídeo? Que bom Aqui ainda vou mexer Tá gente Ó Tem até um excessozinho aqui Ainda vou colocar o branco Certo Pra poder fazer A finalização Eu fico esperando ela secar um pouco mais E aí Anselmo Vai participar Sim, eu vou circular tudo isso aqui Porque esta pétala Está por trás dessa Essa está por trás de todas E essa está por trás dessa Então Eu tenho que separar Esta daqui Anselmo vai participar Como assim Anselmo vai participar? Tu falou Sim Anselmo Vai participar hoje Da live de Wagner Utero Daqui a pouco começa, né Ele já até Saiu correndo Pra se organizar Coloquei agora O Caputino Que não tava na relação Viu gente Me desculpem Porque Eu esqueci de colocar A sombra Realmente Propriamente dita Da tulipa Então Não é uma sombra Forte É uma sombra Mais delicada Mais tranquila Não posso colocar Na tulipa branca Uma sombra tão forte Vou colocar aqui Duas cores Tanto O Caputino Como também Eu vou colocar Um pouco Da Do caramelo Aqui já, tá Que aqui A gente vai ter O O nosso O tapete É bem molhado Tá gente Se tiver o excesso De tinta Seca o pincel Pra poder Você continuar Colocando As outras tintas Este é um tapete De emborrachado Com tecido Que a gente compra Na loja De sapatos Né Por quê? Porque ela é uma palmilha O pessoal tá perguntando Sempre Então eu tô sempre Falando agora Pra poder o pessoal Ficar bem A par disso Isso é uma palmilha Nessa palmilha A gente pode Fazer conjuntos De banheiro Né A gente A gente Nós colocamos O molde Do conjunto banheiro Recortamos As meninas Fazem crochê Nele Certo E É Tem que furar Fura com Primeiro Fura com agulha Grossa Né Porque ele é duro E é um emborrachado E o que é que vai acontecer Depois que você furar O local Que você vai passar O seu crochê É que você pode Fazer O trançado Do crochê Pra poder entrar Nesse local Que é Muito dura Essa borracha Tá Já tô dando Dica aí Né Pra quem trabalha Com crochê Vou soltar Essas duas Pétalas Aqui Temos Aqui tem uma nervura Subindo E essa vai ter Uma nervura Descendo Tá Então Eu vou colocar Aqui Ó Posso até descer Mais Né E aí Eu vou começar Deixa eu só Suavizar um pouco Mais aqui Que eu venho Um pouco manchar Vou começar A colocar O miolo 7,5 Caramelo 7,5 Batido Sim Acho que dá tempo Deixa eu só Perdão Gente Tô Tomando água Caramelo Caramelo Um pouquinho De caramelo Aí no miolo E vou pintar Agora Continuar Pintando as Outras Pétalas Tirar Esse pedacinho De pinta seca Até que eu Não tô sentindo mais Eu tô sentindo mais minhas pernas O pessoal já tá tão acostumado Eu tô pintando todas as pétalas finais Com o branco Claro que eu vou colocar algumas nuances de rosa E algumas nuances também de verde Sempre tirando o excesso do pincel logo aqui, né? Pra não perder a tinta Quantas pessoas, Adelino? 158 158 Baixou a quantidade Se baixou a quantidade É bom a gente compartilhar Vocês que aí estão me assistindo, gente Compartilha Compartilha Que é pra ter bastante visualização Pra só assistir essa linda tulipa Que eu tô adorando Uma filha Maria Como é? Normal sentir dores musculares É Você faz live, amiga? Quando começa, eu gosto de terminar Ah, é Pétalas novas Pétalas novas Seja bem-vinda Como é o nome dela? É Radila Maria Radila Maria Seja bem-vinda Aí eu digo Seja bem-vinda Às vezes a pessoa Faz tempo que tá ali, né? Até nisso Até nisso Eu tenho que prestar atenção também Ah, não sei se vocês estão notando Que esse tapete Que é uma palmilha de sapato Vou repetir o tempo todo agora Senão o pessoal fica perguntando E aí Ela tava embaixo do meu colchão Há quantos anos? Três, quatro anos? Três, quatro anos Eu comprei esse pedaço Pra pintar Um Adelino Que disse assim Não, pinta tulipa Eu disse, tá certo Eu disse Não, não vou pintar não Não vou pintar não E terminou dizendo Não, tudo bem Eu vou pintar tulipa Que é mais simples Mais rápido E aí esse tapete Tava embaixo do nosso colchão Do colchão daqui E aí tinha Estrelas de Natal Que é com brilho Com glitter E aí a gente começou A bater ele Mas o brilho não saiu Então tem uns brilhos aí Dourado Espero que vocês não notem Adriana Oliveira Cordeiro Oi, Milton Adriana da Família da Arte Olha Família da Arte Nosso grupo do WhatsApp Seja bem-vinda Minha amiga Tereza Cabral Assistindo aqui Calhando Tereza Cabral De Minas Gerais Seja bem-vinda Olha Eu vou colocar um pouquinho De rosa bebê Certo Para esse branco Não ficar chapado Vou colocar essas nuances Aqui na parte de cima Vou puxar um pouco Para o pé da tulipa Será que Graça Portela Ainda está aí Ah, gente Eu queria fazer uma coisa Eu queria mostrar a vocês A minha tela de Magnólias Que eu pintei Terminei ontem Não, hoje Hoje eu terminei Minha tela de Magnólias E aí Quem tiver até o final Eu vou mostrar para vocês Já já Antes de terminar E vocês correrem Para a live De Wagner Otero Ou de Fran A não ser que você tenha Dois aparelhos Para assistir os dois Porque eu assisto os dois Toda vez E aí Eu vou mostrar a vocês A minha tela Tá Tela de pintura Com tinta acrílica Vou colocar agora Que foi, Adalina? Vou colocar Estou agitada Vou colocar o verde Uma olhadinha lá no grupo E bota aí E bota aí Se alguém Apareceu mais gente Pedindo o número Da rifa Da tela Porque, gente Eu faço rifa Para minhas alunas Então eu pinto as telas Né? Essa é a segunda Eu pinto as telas E vendo os números A dez reais E aí tem quarenta números Né? A outra foi trinta Essa é maior a tela Então E Adalina, que horas? Sete e trinta e seis Certo Vamos lá Que nós temos que colocar Tempo sufici Vamos Não, ainda tem que passar O secador Para poder botar o branco Porque esse eu vou ter Que passar o secador Senão eu não posso Esperar secar, né? Senão não dá tempo Do pessoal correr Para a live de Wagner E Vou passar agora O caputino Que não estava na relação Para quem chegou agora Eu não coloquei Essa Essa tinta na relação Porque eu esqueci A principal Que era Para fazer ação Pega lá a tela Por favor É Para fazer a A sombra Da tulipa, tá? Então Por favor Coloque aí Na relação De vocês O caputino Para fazer as sombras Da tulipa Sabe o que é isso? Corre, corre Fazendo A pintura Na tela, né? Aqui tem também É A mesma coisa Que eu coloquei ali Eu vou colocar aqui também Gente Tem gente Falando comigo No No message Acho que a pessoa Não sabe Tá aparecendo ali Abrindo as coisas Pronto Coloca aqui Aí eu Levanto assim E aí Eu vou Sim O Tem O tamanho Do tapete Esse tapete Que eu estou Pintando É De 68 Por 46 Tá gente? 68 Por 46 O tamanho O tamanho Desse tapete No caso Esse tapete Emborrachado Que é Que é Palmilha Tá? E aí Vamos Colocar agora Vamos Colocar agora O pistilo Deixa eu tomar Água Gente Olha Tá já Terminando Então aí Você Compartilha Pra mostrar As pessoas Né? Aqui São os pistilozinhos Não posso dizer Pistilozinho Porque como é Grande o tapete Tem que fazer Grande Vou colocar Caramelo Primeiro Vou colocar Amarelo Agora Vou colocar Amarelo Do lado Do caramelo Pode ser Ao contrário Também Colocar Amarelo Pra depois O caramelo Do lado Não tem Problema Vou pegar Um pincel Pequenininho Vou fazer Alguns Talinhos Com O O Como é o nome Dele? O caputino Não sei Se minha mão Tá na frente Vai ficar Uma coisa Mais discreta Não é Pra ficar Forte Tá? Então Um pouco De branco Um pouco Cuidado Com vocês Porque Eu tenho Que Ligar O secador Pra gente Finalizar O nosso Tapete Tá? Então Eu vou Ligar O secador Vou tentar Tapar aqui O meu microfone Pra vocês Não escutarem E aí Tchau 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 E aí Pronto, e agora nós vamos realmente finalizar, vou usar um pincel grande Me desculpa, tá, gente? Porque realmente eu precisei pra gente finalizar mesmo nossas tulipas Pra vocês correrem aí pra live de Wagner Utero no YouTube ou na live de Fran Meida Wagner Utero, deixa eu só botar aqui o branco Deixar bem acentuado aqui Fazer que nem eu fiz com a outra tulipa aqui menor Vai ficar mais acentuado Vai ficar com essas partes mais arredondadas Vou puxar essas linhas assim Pra poder dar um efeito Vou colocar um pouco de branco aqui no meio Dá pra ver? Dá pra ver? Então, esse branco ele vai aparecer Mas não vai ficar muito forte Olha, que bom Compartilha aí, gente Que além de outras pessoas verem esse meu trabalho Também vão escutar eu falando dos meus amigos parceiros Que estão me ajudando Na divulgação do meu canal Do meu trabalho Nós estamos aí com um projeto Pra mostrar nossas pinturas No Instagram É O nosso amigo Ismael Ismael Ismael, eu creio Que faz parte do nosso grupo Ele está colocando, organizando Nossas pinturas Quando tiver bastante coisa pra vocês verem Eu vou compartilhar Certo? Pra vocês verem A pintura de todos Vou deixar mais suave aqui Está muito forte E aí A Adelino já está guardando as tintas Muito obrigado Porque aí depois eu Quando mostrar aqui Não mostrar a mesa Tão cheio de tinta bagunçada Colocando bastante branco aqui Pra poder acentuar Olha a quantidade de tinta Olha a quantidade de tinta E aí estamos terminando Eu pensando que eu ia ficar Com muitas dores E graças a Deus Eu estou bem Sobrevivi, né? Como diz o pessoal Sobreviveu E estou feliz também Pela pintura Que eu gostei bastante Que ficou lindo Que eu vou colocar franjas pretas nele Não sei se muita gente gosta De franja preta Eu acho muito chique Quando se coloca uma franja preta No tapete Quando se coloca também Em crochê, né? Como eu não tenho Não sei fazer crochê Então eu teria que pagar Alguém pra fazer Então pra mim não é viável Pra eu vender Então eu consigo ainda Costurar A franja preta Né, Adelina? Adelina sabe Minha dificuldade De tentar costurar as coisas E desde já Já estou agradecendo Mas fica aí Até o final, gente Estou louco Pra mostrar a vocês A minha tela Que eu pintei Com tinta acrílica Magnólias Com abelhas Tá? Então Se você ficar até o final Vai ver Esta tela Que eu pintei Terminei hoje Vai fazer dois meses Que eu estou tentando É porque não tem muito tempo Então Hoje eu consegui Né Terminar A tela das magnólias E aí Quem estiver assistindo a live Já, né? Já vai ver Então Deixa eu assinar Vamos assinar, né? Pelo amor de Deus O pessoal vai querer saber Vou colocar Com tinta branca Acho que Tinta Vou colocar com branco mesmo Deixa eu só virar aqui Um pouquinho, gente Pra eu poder assinar, tá? Nossa Que lindo Segura aí A parte que está seca Eu vou assinar aqui Não sei se vai dar pra mostrar Né? Eu gosto de Assinar Olha que beleza Todo mundo vai assistir agora Daqui a pouco Que depois de ver minha tela, né? Que horas? Quarenta e sete Tá bom Tempo Olha Menos de duas horas Foi ótimo Milton Milton Rowe Gente Muita gente diz assim Milton Rowe Não é Rowe É Rota É descendência De Singapura Meu avô Ele Namorou com a brasileira E aí Ele engravidou Ela Chegou a ficar um tempo Aqui no Brasil E aí Ele Foi embora Pra Singapura E quando ele voltou O navio dele Naufragou aqui no Recife Então É Meu sobrenome Era Milton Com H R O Mas aí O escrivão Disse que não poderia Escrever Nomes estrangeiros E aí Abrasileiraram O sobrenome Da gente Pra R.O Acento agudo Acento agudo Que seria Ró E não Rota E Só Não vou botar a data não Acento Que acento? Eita Peraí que eu bati com Bati com branco aqui No Ró Verdade Eu acento Eu falei tanto do acento E não coloquei O acento Que tava Tá bom Tá bom E aí Deixa eu esconder o paninho Que tá podre Tá triste esse paninho Segura Vou levantar Vou deixar aqui Pra vocês verem Veja aí Veja direitinho aí Adelino Se tá mostrando Direitinho Gente Olha Fica até o final Que ainda tenho a tela Pra mostrar Pra me despedir de vocês Tá? Então Esse foi o trabalho de hoje Toda segunda-feira Irei fazer Irei fazer a live Certo? Aqui no Facebook Semana que vem Talvez Mas se Deus quiser Irei fazer a live No YouTube Se chegar a mil inscritos Se chegar a mil inscritos Estamos a 922 inscritos E aí se eu chegar a mil inscritos Já vou começar a fazer Nossa live lá Com isso Eu vou colocar aqui O link Pra vocês verem Vocês clicarem Direto para o canal Do YouTube Para me assistir lá Tá bom? Então Compartilhe esse vídeo E vou mostrar agora A vocês Agora A minha tela Deixa eu tirar O tapete daqui E aí Eu vou me afastar E vou mostrar A vocês A minha tela Com magnólias Pode levantar Desce E me mostra também Pra me despedir do pessoal Só um minuto Olha gente Como está Muito legal Feliz da vida Porque eu consegui fazer A live A minha primeira live E esse trabalho aqui Rifa das minhas alunas Que eu não sei Se eu estou batendo No microfone E aí Eu agradeço A todos Que participaram Da minha primeira live Fico muito feliz Meus amigos De infância Meus amigos Vizinhos Amigos De todos os estados Amigos Do grupo Do WhatsApp Família da Arte Que estão me dando Muito apoio Zé Arantes Val Prazeres Wagner Otero Fran Almeida Chileis Beguen Nossa Deixa eu ver Tanta gente Mas aí eu já falei De muita gente Já E eu agradeço A todos Fiquem com Deus Né Compartilha E Muito obrigado 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 Obrigado